Olá, eu sou o pastor Sebastião Lima e neste vídeo você vai aprender como esperar o tempo de Deus. Ao final desse vídeo você perceberá que o tempo de Deus ele é o melhor. Quero pedir a você que não se esqueça de dar o seu like e se inscrever aqui no canal para que esse vídeo ganhe relevância aqui no YouTube e que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. Estamos começando aqui nosso dia com Deus e a palavra de hoje é o tempo de Deus é melhor. Aqui em 2 Pedro capítulo 3 versículo 8 e 9 está escrito assim Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como mil anos e mil anos é como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é um orgânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguemos ao arrependimento. Então, como diz aqui o texto, uma das coisas mais difíceis é esperar no Senhor, mais difíceis. Geralmente ficamos impacientes, irritados, frustrados pelo fato de esperarmos. Esperar em Deus significa uma oportunidade, um tempo de preparo, de treinamento para nos tornarmos semelhante ao Senhor. E esse é o plano de Deus. Amém? Ele quer que nós parecemos com Ele. Amém? Nos tornemos parecidos com Ele. E para isso é preciso você aguardar no tempo dEle. Porque durante esse tempo Ele nos prepara, durante esse tempo Ele está nos treinando para algo grande, para algo maior da parte dEle. Sobre a tua vida, sobre as nossas vidas. Em 2 Pedro 3, verso 8, nós lemos em verso 9. Então, verso 8 diz assim. O Senhor tem uma concepção de tempo diferente da nossa concepção em relação ao tempo. A nossa percepção é que o nosso tempo nunca combina com o tempo de Deus. Mas, na verdade, o tempo de Deus é o melhor. E é óbvio, é natural que nós pensemos assim. Que o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Ele é Deus, Ele é o Senhor. E Ele tem o tempo dEle. Ele tem a hora dEle fazer, a hora dEle agir. E essa hora, e esse tempo é o melhor. Ainda que algumas pessoas não tenham paciência. Não saibam esperar. E quantas pessoas você já viu se precipitar, não é verdade? E fazer do jeito dela, no tempo dela, na hora dela. E aí o que colhe, na verdade, é um bocado de frustração, de decepção, por não aguardar o tempo de Deus. Quando o Senhor, por exemplo, instrui os israelitas na conquista da cidade de Jericó. Os irmãos não sabem o que ocorreu, além do capítulo 6, não é verdade, de Josué. Você vai ver que na conquista de uma cidade chamada Jericó, era uma cidade fortificada. E foi uma conquista expressiva. Foi uma conquista muito importante para o povo de Israel. A conquista de Jericó. Foi uma grande conquista por parte do povo de Deus. Mas o Senhor ordenou para eles marchar em torno daquela cidade durante seis dias. Observe, era uma conquista grande, era uma conquista de expressão. Havia inimigo a ser demolido, as muralhas tinham que cair. Mas veja, o Senhor diz, não é do dia para a noite. Não é instantâneo. Vocês terão que marchar durante seis dias. Eles ficaram marchando no entorno daquela cidade. E no sétimo dia, marchassem sete vezes em volta da cidade, com uma grande espera, durante aqueles sete dias, andando em círculo, sem ter um resultado aparente. Mas a direção do Senhor, a ordem de Deus, era essa. Ok? Então some aí. Então, quer dizer, marchar durante seis dias e depois, por sete dias, marchassem sete vezes em volta daquela cidade. Veja, não foi de um dia para a noite. Eles tiveram que esperar, tiveram que aguardar para ter aquela conquista expressiva. Isso mostra claramente a hora de Deus, o tempo de Deus e o momento de Deus fazer e o momento de Deus agir. Um outro exemplo é Abraão. Abraão, imagine, Abraão com aquela idade que ele tinha, a mulher de Abraão, com oitenta e nove anos, não poderia engravidar, mas Deus havia feito uma promessa. Que Abraão e a sua esposa aguardavam. Era um filho, o filho da promessa, o herdeiro. E Deus havia prometido. Mas tiveram que esperar. E ela já avançada em idade, a Bíblia diz que Sara já com oitenta e nove anos. Você consegue perceber isso? Mas Deus havia dado uma palavra. Agora, o que é interessante aqui, é que apesar da longa espera, até nascer Isaac, mas Deus havia prometido dar a ele no filho. E ela precisou esperar. Ela tinha que aguardar o momento de Deus, o tempo de Deus. Porque o tempo de Deus sempre é melhor. Pois bem, o filho só nasceu quando Deus achou que era a hora, apesar da idade de Sara. Ou seja, Deus não está preocupado, na verdade, com o tempo nosso aqui na terra. Amém? Ele tem o seu próprio tempo, Deus tem as suas próprias regras. Amém? Que óbvio que o tempo de Deus nunca contrasta com o nosso tempo. O tempo de Deus, ele é específico. É dele. Ou seja, ele só deu o filho a Sara e a Abraão quando ele achou que era o tempo. Quando ele achou que era a hora. Um outro exemplo, as muralhas de Jericó. Só ruíram. Só caíram. Quando o Senhor Deus achou que era o tempo. Que era o momento daquelas muralhas caírem. Ou seja, elas não caíram no tempo que os homens queriam determinar. Elas caíram no tempo que Deus predeterminou. Um outro ponto, Deus só abriu o mar vermelho quando achou que era a hora. Ele não abriu o mar vermelho em outro momento, em outro tempo. Era o tempo dele. Um outro exemplo, fez fluir água da rocha quando achou que era a hora. Amém? Lá no deserto, quando o povo hebreu estava com seto. Vocês observaram que o tempo de Deus é um tempo específico. Nós não podemos alterar nem adiantar o tempo de Deus para a nossa vida. O que eu estou querendo dizer é que Deus já determinou como será a sua vida, como será o seu futuro. Mas tudo está pronto dentro do tempo dele. Ainda que nós não queremos esperar. Parece que nós não fomos treinados, habilitados para esperar. Mas quando você vai na Escritura Sagrada, quando você começa a observar as instruções do Senhor em toda a Bíblia, você vai perceber que o que impera, na verdade, é o tempo dele. É o tempo dele. E olhe, uma dica. Se você conseguir colocar todas as suas expectativas, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, juntamente com o Espírito Santo, o auxílio dele, a ajuda dele, você se enquadrar nesse tempo de Deus chamado Caiós, que é o tempo de Deus, você conseguir unir todas as suas ambições, assim, no bom sentido, seus projetos de vida e tal, e você cronometrar com o Cairoz de Deus, você vai ser a pessoa mais bem-sucedida da sua vida. E olhe, você não vai se frustrar e nem decepcionar, porque a palavra descontentar é o que tem, diz. Amém? Ele fala isso lá em Hebreus 13. Então você fica em paz, amém? Você se contenta, você fica tranquilo, você aguarda, tem que o momento certo de Deus agir, amém? Quando você achar que esperou muito, esperou demais, a ajuda de Deus, a intervenção de Deus, continue esperando, pois Ele está a caminho e logo agirá. Os seus caminhos, eles não são os seus caminhos. A palavra de Deus diz que os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. Você consegue perceber isso? Imagina que os caminhos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus para a sua vida, para a minha vida, não é os mesmos, sabe? Às vezes nós criamos uma série de planos, de projetos. Lá no provébio diz isso, que os projetos, os planos, eles nascem do coração do homem, mas a resposta, ou seja, vem da boca do Senhor. É o Senhor que tem, na verdade, o ponto certo, não é? Ele que tem a resposta para todas as coisas. É o tempo dEle, de fato, que deve imperar. Daí é 55, versículo 8, em diante. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos. Diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos, mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como desce a chuva, e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que comem, assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, antes fará o que me abraça, e prosperará naquilo para qual a enviei. Amém? Então o Senhor está dizendo aqui, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor dos exércitos. Você põe a sua esperança no Senhor, Ele sabe para onde está nos levando. Talvez em momentos de aflição, de aperto, de agonia, que você possa passar em alguns momentos, você conclui que Deus, de fato, está demorando, está atrasando o processo. Mas isso não é verdade. A verdade é que o Senhor sabe exatamente quem você é, e Ele sabe exatamente para onde está te levando. E a palavra de Deus diz em Jeremias 29, 13, não é nem você que sabe, sou eu que sei os pensamentos que tenho sobre vocês. São pensamentos de paz e não de mal, para lhe dar um futuro e uma esperança, diz o Senhor dos exércitos. Então confie nele, entregue os seus caminhos a ele, entregue o seu futuro a ele, porque o Senhor sabe exatamente o que Ele está fazendo, Ele sabe exatamente para onde está te levando, lhe conduzindo, nos conduzindo. Amém? Ele é soberano. Quantas pessoas se destrói no meio do caminho, faz escolhas erradas, toma decisões precipitadas, e depois terão que administrar uma série de problemas amargos, uma série de frustrações e decepções, momentos de muito desconforto na jornada, por uma razão simples, não souberam aguardar o tempo de Deus para a sua vida, não tiveram paciência de esperar, de aguardar o tempo de Deus para as suas vidas, e se frustraram. Pessoas também que destroem o seu chamado, pessoas que têm um chamado grande em Deus, uma vocação extraordinária, têm um futuro grande no reino de Deus e na obra de Deus. No meio do caminho, se destrói, toma decisões erradas, motivações equivocadas, entra em seus corações e destrói completamente o futuro extraordinário na obra, no reino. Em paciência, em relação a chamada especificamente, a palavra de Deus diz que 500 discípulos foram instruídos por Jesus a ficar em Jerusalém, até o cumprimento da promessa. No entanto, estima-se que somente 120 obedeceram ao Senhor. Ou seja, tome cuidado para não perder a grande oportunidade da sua vida, aquilo que o Senhor preparou, predeterminou para realizar em você e através de você para marcar esta geração. Em nome do Senhor Jesus, com relação a tudo que eu estou me referindo, casamento, aguarde, ah pastor, já esperei tanto, aguardei tanto, espere mais um pouco, aguarde. Deus está preparando o seu milagre, Deus está preparando o melhor para a sua vida, em todos os aspectos. É preciso confiar, é preciso descansar em Deus, porque Ele tem o melhor para você. Dito isto, aqui no Salmo 40, versículo 1, diz assim, Esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Olha que coisa interessante, o poder que tem aguardar em Deus, esperar em Deus. Veja o poder extraordinário que tem você, na verdade, colocar a sua vida dentro do tempo de Deus, no sentido de aguardar o momento dele agir, o momento dele mover. Diz aqui no Salmo 41, Eu esperei com paciência no Senhor, Ele inclinou-se para mim e ouviu o meu clamor. Não é extraordinário isso? Não importa o tempo que você esteja esperando, Deus vai agir. Na sua vida. E o tempo de Deus é o melhor. Essa foi a nossa reflexão de hoje. O tempo de Deus é o melhor. Para a minha vida e para a tua vida. Aleluia. Vamos orar? Pai amado e querido Deus, no nome poderoso de Jesus Cristo, eu te louvo, te agradeço por cada vida preciosa que aqui está comigo, conectado, recebendo nesta manhã, esta palavra, essa instrução, esta reflexão, este pensamento, inspirado pelo Espírito Santo, logo pela manhã. É o nosso pão, é o nosso alimento, é a tua palavra, Senhor, que é luz para o meu caminho e ela lanta para os nossos pés. Que Deus abençoe grandiosamente cada irmão precioso que terão acesso a esta palavra, cada pessoa preciosa que está recebendo este alimento, esta palavra desta manhã. que Deus abençoe, que Deus guarde, Pai amado, que ninguém aqui venha se perder, precipitasse, não, mas que todos os nossos sonhos, projetos, venha ser colocado aos pés do Senhor, venha ser enquadrado, venha ser encaixado, dentro do tempo de Deus que é o melhor para a nossa vida. Em nome de Jesus, Deus te abençoe, Deus te guarde, compartilhe esta palavra. Alguém, em algum lugar, precisa desta palavra nesta manhã para não perder o seu tempo agindo no seu próprio tempo, mas ganhar tempo agindo no tempo de Deus. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, Deus os guarde, tenha um excelente dia.